Contar com uma assessoria contábil especializada pode minimizar riscos e evitar dores de cabeça. Ela auxilia nas dúvidas e na parte burocrática do negócio, permitindo que você se concentre nas ações estratégicas da empresa. Uma boa assessoria contábil pode ajudar em questões como emissão de notas fiscais e problemas financeiros, garantindo que sua corretora esteja sempre em conformidade com a legislação e evitando multas e sanções. Pronto! Você investiu tempo, capital e talvez até buscou financiamento para abrir as portas da sua corretora. Agora é o momento de conquistar sua clientela e oferecer seus serviços de forma eficaz. Atrair clientes pode parecer desafiador, mas não impossível. Como vimos no primeiro módulo, o setor de seguros no Brasil está em crescimento. No entanto, um mercado aquecido não garante clientes batendo a sua porta. Para os iniciantes, especialmente sem uma base de clientes fidelizados, o desafio pode ser ainda maior. Mas não se preocupe, você pode contar com a LojaCore para contornar essa situação e formar sua base de consumidores. A diversidade de produtos e serviços, equipes qualificadas e credibilidade são essenciais para atrair potenciais clientes. Porém, não basta apenas isso. É fundamental adotar estratégias eficazes de captação de clientes. Com a LojaCore e boas estratégias, sua corretora estará preparada para enfrentar os desafios do mercado e conquistar o sucesso.